Áudio do livro, quem tem ouvidos ouça, lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, semana 5, quinta-feira. Ler com oração está em Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O lugar escolhido por Deus. Deus é o marido legítimo de seu povo, e Jerusalém é o lugar que Ele escolheu para a sua habitação, conforme Isaías, capítulo 54, versículo 5. Em Deuteronômio, vemos uma firme orientação do Senhor a seu povo, no que diz respeito à idolatria praticada pelos povos pagãos que habitavam Canaã antes deles. Tudo e todos, sem exceção, deveriam ser completamente destruídos, conforme capítulo 12, versículos de 1 a 4a. Depois lhes acrescentou, Isto é, nem centro de adoração em qualquer lugar, nem centro de adoração em qualquer lugar. Pois Deus havia estabelecido um só lugar para ser seu centro de adoração, conforme registra o versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu de todas as vossas tribos, para ali por seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Todos tinham de ir ao lugar que o Senhor escolhera. Nesse lugar escolhido por Deus, o povo deveria fazer chegar seus holocaustos, sacrifícios, dízimos, a oferta de suas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias e os primogênitos de suas vacas e ovelhas. Lá comeriam perante o Senhor Deus, e se alegrariam em tudo o que fizessem, eles e suas casas, no que os tivesse abençoado o Senhor Deus, conforme Deuteronômio capítulo 12, versículos de 6 a 7. Esse lugar que Deus havia escolhido era Jerusalém. Portanto, as doze tribos de Israel tinham de se dirigir a esse lugar, a fim de celebrar suas festas solenes. Todos tinham de ir para esse lugar, e ali adorar o Senhor, a fim de manter a unidade do povo de Israel. Nós adotamos esse mesmo princípio e modelo para o viver da igreja em nossos dias. Em cada cidade, nós temos uma só igreja. Se você é um convertido, é um cristão, creu no Senhor Jesus e vive em uma determinada cidade, você pertence à igreja naquela cidade. Se estiver vivendo na cidade de São Paulo, por exemplo, você é da igreja em São Paulo. Foi assim que Deus propôs. E nós aplicamos isso à unidade da igreja em cada cidade. Embora a cidade de São Paulo seja grande, nela há apenas uma só igreja. Graças ao Senhor, assim nós praticamos o viver da igreja. Acabe, no Antigo Testamento, ignorou esse princípio. Apossou-se do povo e estabeleceu em Samaria um centro de adoração a Baal. Sua mulher, Jezabel, foi o pivô central da prostituição espiritual e idolatria. Cristo é o marido da igreja, conforme podemos ler em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo é o legítimo marido da igreja. A igreja em Tiatira, representada por Jezabel, passou a profetizar em lugar do Espírito, do falar profético, e começou a ditar palavras e doutrinas, e a seduzir o povo de Deus a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O centro de adoração no Novo Testamento não é mais fisicamente nem em Jerusalém, nem em Samaria. Então, onde é o centro de adoração hoje? O Senhor deu essa resposta num diálogo com uma mulher samaritana, conforme podemos ler em João capítulo 4, versículos de 19 a 20. Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O monte mencionado ficava em Samaria, pois os samaritanos adoravam no monte Jerezim, ao passo que os judeus seguiam a palavra do Senhor, dizendo que o centro de adoração deveria ser em Jerusalém. Continua no versículo 21. Não se trata de um lugar físico. O Senhor prosseguiu no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em se tratando de lugar de adoração, os judeus estão mais certos que os samaritanos. O Senhor, entretanto, não fez uma escolha nem outra, conforme registra o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O lugar de adoração hoje é no Espírito humano, onde o Espírito de Deus tem autoridade e exerce governo. Não é o homem. Não são os bispos. É o Senhor quem governa. Não é ensinamento da profetisa Jezabel, mas é a palavra profética do Espírito Santo. Por isso o Senhor insiste nas cartas, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, conforme está em João capítulo 4, versículo 24. A igreja adora a Deus, e Deus é Espírito. Portanto, a igreja deve adorar em espírito humano e em verdade, na realidade, e não no fingimento ou na aparência. A igreja adora a Deus, e Deus é Espírito, e Deus é Espírito, e Deus é Espírito, e Deus é Espírito.